Hoje é um bom dia, menos para os usuários da Motorola dos smartphones mais básicos. Não adianta elogiar a Motorola. Por mais que eu me esforce, eu não consigo mais produzir conteúdos elogiosos para a marca que é de propriedade da Lenovo. Por quê? Porque de tempos em tempos a Motorola dá uma no cravo e outra na ferradura. Eu disse antes no vídeo do Galaxy M15 que tinha gente na Motorola gargalhando porque não faz o menor sentido a Samsung lançar um smartphone com aquelas características por aquele preço. E aí o que a Motorola fez? Ela reuniu uma galera da imprensa brasileira no México, inclusive o pessoal do Tecnoblog que originalmente publicou a matéria. E eu escrevi alguma coisa também lá no Target HD.net. E aí o que aconteceu? Os executivos da Motorola confirmaram que o portfólio de produtos da empresa não vai ter uma política de atualização universal. Eles vão atualizar caso a caso, modelo a modelo. E a pior notícia possível é que os telefones mais básicos não vão receber atualizações constantes por conta dessa política individual. Meu amigo, minha amiga que tem o Moto G neste momento, você pode começar a ficar triste e preparar para colocar a mão no bolso de tempos em tempos porque a Motorola basicamente confirmou que o seu dispositivo não vai receber muitos anos de atualizações e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Não vale a pena você comprar um smartphone barato da Motorola de forma definitiva e eu vou explicar porquê nos próximos minutos. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que me vê nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam de tecnologia e principalmente com aquelas pessoas que estão interessadas em comprar um smartphone de baixo custo da Motorola. Porque a partir de agora deixou de ser um negócio tão interessante assim, principalmente para aqueles que entendem que merece um respeito maior ao dinheiro pago pelos dispositivos e que querem mais anos de atualizações no seu smartphone Android. É triste constatar essa realidade, mas foi isso que a Motorola deixou bem claro nas suas declarações recentes. Os executivos da Motorola falaram com o pessoal do Tecnoblog e, de novo, eu fiz um post sobre isso no blog, mas eu vou deixar o link na descrição, tanto do meu artigo de opinião quanto da matéria que o Tecnoblog publicou. E falando sobre esse lance das políticas de atualizações, a Motorola alega que não vai estabelecer um plano único para todo o seu portfólio de produtos, porque basicamente é mais complexo do que parece você atualizar os smartphones da marca e deve ser complexo para as outras marcas. Acontece o seguinte, Motorola, Samsung, Google, Huawei, Xiaomi, todos os seus concorrentes no Android contam com políticas de atualização universais. Até mesmo o chechelento do Galaxy A05 vai receber pelo menos 4 anos de atualizações. A Samsung pode mudar de ideia? Eventualmente pode. Quero ver para crer que a Samsung vai atualizar aquele smartphone por 4 anos, mas pelo menos existe a promessa, pelo menos existe a intenção, pelo menos existe o compromisso que a Samsung apresentou para os seus clientes. E todos os modelos de entrada e intermediários da Samsung contam hoje com pelo menos 4 anos de grandes atualizações do Android e 5 anos de atualizações de segurança. Por que que a Motorola, que é um player forte no Brasil, que é uma empresa que, tudo bem, não é do tamanho da Samsung, mas é uma empresa de grande porte, por que que ela não consegue trabalhar na atualização dos seus smartphones de entrada e intermediários? E o pior é que a Motorola sabe que os seus produtos de entrada no Brasil são os mais vendidos. São telefones até que interessantes, apesar de eu ter as minhas questões contra os 4 GB de RAM que os fabricantes colocam nos dispositivos e a própria Motorola aposta nisso para os seus modelos. Mas é uma característica dos telefones de entrada, e isso só vai mudar com o passar do tempo, mas a Motorola sabe que ela é muito bem vendida nos modelos de entrada. Ela sabe que a linha Moto G vende muito bem. A pior parte, a cereja do bolo metafórico de barro, para não dizer de outra coisa, que a Motorola estabeleceu nessa declaração, é que os modelos de entrada, os modelos da linha Moto G, não vão entrar em política de atualização que supere um ano de atualização. Normalmente, e pelo histórico, a Motorola entrega uma grande atualização para a linha Moto G e acabou. Os modelos da linha Moto E, ou aqueles modelos que recebiam o Android One, sequer tinham atualizações garantidas. Por diversas e diversas vezes, eu já fiz vídeos falando sobre isso, dessa política nefasta que a Motorola tem de não atualizar os telefones. E não venha me dizer, Motorola, que a desculpa é porque são telefones de baixo custo, que é muito complexo atualizar os smartphones em larga escala, que atualizar todos os modelos é uma missão hercúrea, e que você quer dedicar recursos para os modelos mais avançados, como os telefones da linha Edge. Isso não sou eu que estou falando. Os executivos da Motorola compartilharam essa informação para o Tecnoblog. Isso não é desculpa. Outros fabricantes estão fazendo isso. A sua concorrência está fazendo isso. E o ponto mais importante, que é o que... Eu tenho um último vídeo gravado sobre os modelos baratinhos que valem a pena comprar da Motorola, e eu estou pensando se eu vou lançar esse vídeo ou não. Mas, o último ponto aqui. A gente paga caro por smartphone no Brasil. Em todas as faixas de preço. Não pense que pagar até mil reais em um smartphone é algo barato, porque não é. Ele é menos caro. Levando em consideração que o salário mínimo é um pouco acima dos mil reais, para uma pessoa que ganha um salário mínimo. Ter que gastar mais da metade dele em um smartphone é um absurdo. Não é barato. É só menos caro. E essas pessoas estão pagando caro para ter um smartphone que não vai ter suporte, que não vai ter atualizações, que com alguma sorte vai ter as correções de segurança enviadas de tempos em tempos. Não me parece ser algo justo, dona Motorola. Tudo isso beira, flerta, cheira, e a gente sente o cheiro de arroz queimado de longe, mas aponta para uma palavra, para uma palavra não, para uma expressão. Obsolescência programada. Eu entendo que há muito tempo a Motorola, e isso não só nos modelos de entrada, mas nos modelos de linha média e top de linha também, porque alguns modelos com um enorme potencial técnico também foram abandonados no churrasco das atualizações, que a Motorola encontrou uma forma de aplicar a obsolescência programada nos dispositivos. E a entrevista é meio infeliz nesse aspecto, porque os executivos afirmam que os clientes preferem mais ter novos telefones e novos recursos do que ter o aparelho atualizado durante muito tempo. É claro, porque os telefones de entrada da Motorola contam com especificações mais modestas, uma experiência de uso prejudicada, e com isso você acaba motivando os usuários a comprar outros telefones com maior frequência. Apple, Samsung, na verdade a Apple deu lição para todo mundo. Samsung, Google, Xiaomi, todos os outros fabricantes entenderam que a maioria dos usuários quer ficar mais tempo com os seus dispositivos, e isso ajuda inclusive a manter a fidelidade com uma determinada marca. Talvez só os usuários da Motorola não consigam conviver com essa realidade de ficar com o mesmo smartphone durante muito tempo, porque a própria Motorola entende que isso não é melhor para o usuário, quando na verdade é. Então me desculpa, dona Motorola. Não dá para elogiar, não dá para falar bem, a gente vai ter essa situação, essa relação tanto quanto conflituosa, eu confesso que gosto de alguns dos seus dispositivos, admiro o fato de algumas soluções serem bem interessantes, mas na real, na real mesmo, eu entendo que seus usuários gostariam de ter esses dispositivos funcionando por mais tempo nas mãos, mas infelizmente não é o que acontece, porque a sua política, que beira a obsolescência programada, resulta em um maior, ou pelo menos induzir o usuário a fazer um maior investimento em um curto espaço de tempo nos telefones. Lembrando sempre, você que tem um Moto G, fique sabendo desde já que você vai ter que trocar esse aparelho em um tempo menor do que a concorrência, porque a Motorola entende que você não merece ter esse dispositivo funcionando com as atualizações do Android, com as atualizações de segurança por mais tempo do que a concorrência, porque para a Motorola é mais interessante seguir vendendo smartphones em larga escala e não em segurar você com a qualidade dos produtos que, de novo, são bons, mas não serão atualizados com a frequência ou durante a janela de tempo que os usuários que investem nesses dispositivos merecem. Lamentável, dona Motorola, não dá para elogiar mesmo.